Oh, God! Tenho que pôr esta luz... Bem melhor. Olá, malta. Daqui daqui. Vou saudar, preferir. E hoje trago-vos uma rant, uma crítica social a uma situação recente. E que vai mais ou menos assim. Recentemente, o Mário Soares, o ex-presidente da República, histórico-fusionista, resistente anti-fascista, já foi primeiro-ministro, já foi presidente da República... Pronto. Pronto. Secretário da República Socialista. Pronto. E toda a gente sabe que há uma série de anos que o Mário Soares ficou xé-xé. Não sei. Como assim, meio. Não é xé-xé, tipo, obrigado, em chinês. É tipo... Ficou... Raro. Meio molido da... Mio moleira. Então, volta e meia, diz assim umas coisas um bocado... Embaraçosas. Não sei. Agora... Diz-se mais uma coisa embarassosa. Recentemente. Portanto, ele tem feito muitas críticas à forma que o Mário Soares, não é? Espero que saibam quem é. É o nosso primeiro-ministro. Que é o Zaninho. E que está, como usava ainda, preso preventivamente no estabelecimento prisional de Ébora, desde... Novembro do ano passado, por aí. E, então, o Mário Soares escreve em jornais e no diário de notícias e, de vez em quando, sai-se assim com umas pérola de sabedoria do tipo que acha que o Sócrates é, como um prisioneiro político, as comparações que ele faz. Troca de ser um poder resistente antifascista para o Mário Soares. Mas, recentemente, então, di numa peça escrita e, recentemente, que é de novo de uma terça feira. Acho que... Ah, esbarata a luz. Parece que estou no cabra de gênero. E, então, ele disse qualquer coisa. Terminou a peça, depois de criticar a atuação do juiz de instituição criminal, Carlos Alexandre, acho que é uma coisa assim. E terminou aquilo dizendo, e o juiz Carlos Alexandre que se cuide. E, no dia seguinte, a Associação Sindical dos Juízes. Não sei exatamente como é que se chama, associação sindical dos juízes. E, queria fazer-lhes já uma espécie de contexto pessoal. Eu sou da família de juízes. O meu pai foi juiz. Chegou ao Supendo. Conselheiro, já está do lado. A minha irmã é juíza. Eu tenho uma maior consideração pelos juízes, independentemente das minhas reservas anárquicas, mas, pronto, tenho-os em consideração, compreendo que exercem uma função muito importante na sociedade, que é a administração da justiça, e reconheço-os como pessoas competentes, como pessoas trabalhadoras, como pessoas sérias e, na sua grande maioria, incorruptíveis e coisas assim. Está fora de questão. A questão é que também existe uma espécie de cultura nesse meio de que são das poucas profissões que não são, de modo algum, passíveis de atitudes corporativistas ou classistas. E eu acho que acabou de se verificar um exemplo que eu considero corporativismo, porque é uma associação sindical, é uma associação sindical, portanto, que representam os interesses dos juízes, a vir-se, a vir basicamente dizer que considera que as palavras mais iguais que eu citei, e o juiz Carlos Alexandre, que se cuida, que são uma ameaça. Ora, eu quando vi, li aquilo, a minha reação imediata foi, mas afinal de contas, o que é uma ameaça? Isto não parece nada uma ameaça. Vamos abrir o código penal. Pronto. Então eu, como... Quem é que não tem o código penal no disco rígido, eu não vi, eu o tenho. Pronto. Então eu fui, PDF e tal. Pesquisar, ameaça e tal. Deixei logo o primeiro crime contra a liberdade pessoal, artigo 153. O que é que eu estou para dizer no final? Ameaça. Um, quem ameaçar outra pessoa com a prática de crime contra a vida, a integridade física, a liberdade pessoal, a liberdade e autodeterminação sexual, ou bens patrimoniais de considerável valor, de forma adequada a provocar-lhe medo ou inquietação, ou a prejudicar a sua liberdade de determinação, é punido com pena de prisão até o ano, ou com pena de muda, até o sentido de impedir. O Bairro Soares fez uma ameaça, em sentido legal? Não me parece. Não me parece. E, portanto, eu quando li esta notícia, eu assumo que considerei que eles estivessem a falar como juízes, utilizando termos que estão na legislação, no seu sentido próprio e técnico. E, se assim fosse, eu não consigo compreender como é que é possível que dizer, que o juiz Carlos Alexandre, que se cunha, é ameaçar alguém com a prática de algum crime. Isto, basicamente, é uma ameaça de tudo e de nada. Ao mesmo tempo, ele que se cunha. Está ameaçado de lhe bater, de lhe roubar, de lhe despedir, de lhe arruinar a carreira. Insinuações à parte, interpretações à parte, não, não está. Não, como sobretanto, seria crime nenhum de ameaça. Portanto, a única forma destes juízes estarem corretos, seria terem uma interpretação criativa da palavra ameaça, uma palavra, uma interpretação extensiva, não estão a utilizar ameaça no seu termo jurídico, técnico legal, estão a utilizar a palavra como uma espécie de tudo aquilo que seja uma boca intimidatória, ou o que eles interpretem como estando a colocar em causa a independência do poder judicial face ao poder político, é dito que é uma ameaça. Olha, eu não concordo, porque a própria definição legal diz que, personalmente, tem de se ameaçar de alguma coisa concreta. Isto que depois temos aqui, neste caso, é uma coisa que tem de se estar a ameaçar de coisas que sejam crime. Percebe? Nós falamos de ameaçar alguém que nunca faz. Se fizeres alguma coisa, isto ou aquilo, nunca mais falo contigo, deixo de ser teu amigo. Isto não é uma ameaça em sentido criminal do termo. Porque, para isso, teria de ser ilegal, ou um crime, deixar de falar com alguém. Portanto, neste caso, é uma ameaça, num sentido muito, you know, um sentido muito popular do termo. Estou a ameaçar-te, estás-me a ameaçar-te, porque nunca mais vais falar comigo. Tudo bem. Mas, mesmo aí, houve uma ameaça de algo concreto. Que, no caso, não é crime. No caso do Mais Soares, ele apenas diz. E o juiz, Carlos Alexandre, que se cuide. Ele não ameaçou de nada, nem ilegal, nem legal. Portanto, assumidamente, os juízes estão a fazer uma interpretação de que existe uma ameaça implícita. Portanto, é um conceito que, para mim, é um bocado exótico. É uma ameaça implícita. Aquela declaração contém uma ou múltiplas ameaças concretas. Portanto, que são intenções. Mas, basicamente, os juízes pensam, que eu sei, porque estou por dentro, é o que eles pensam, que esta pessoa está, realmente, a querer achar que o Partido Socialista vai ganhar as próprias eleições e que vai poder ajustar contas. Vai poder prejudicar estas pessoas na sua carreira, etc. Pronto. Enfim. Não querendo, de modo nenhum, pôr em crada a idoneidade e a prioridade, tudo bem, tudo bem, dos juízes. O facto é que isto é um exercício de linguagem criativa e um exercício de paranoia. E, para mim, com substância, uma atitude corporativista. Coisa que, supostamente, os juízes são imunes, mas não considero que sejam. Estão, obviamente, vulneráveis a atitudes corporativistas. Terem anticorpos perante ataques reais ou protecionados, enquanto colado. E eu, deus, exprimia-se, sim, publicamente. E é o que eu tinha a dizer. Curto um imenso.